Pra fazer diferente do jeito que eu sempre quis E voltar com o centro fazendo essa gente feliz Quero poder ser o porta-voz, contribuir, levar e a gente construir essa agenda Ouvir vocês Em determinada oportunidade tivemos uma nova conversa na Câmara Vereadores a respeito de cultura E de lá sair surpreso com sua sensibilidade Com sua visão muito ampla nesse sentido É um discurso claro, objetivo E que atende em cheio as necessidades do ambiente da cultura Que tem uma voz tão difícil de ecoar É um cara extremamente sensível Que vai estar junto com todos os artistas Como vem fazendo ao longo da sua carreira política O Salmito, sem dúvida nenhuma, vai continuar com a gente Com as ideias que ele defende, com a experiência, o conhecimento E a sensibilidade, ele estimula na gente O sentimento de pertença que existe nas artes E que forma a nossa cultura Um jovem comprometido com a cultura do Ceará Com o empenho que ele tem pra fazer isso acontecer E a gente acredita que ele vai conseguir fazer isso Nós precisamos de um representante da cultura cearense E pra mim o Salmito é o cara Salmito, Salmito é Tosquinhos Salmito, Salmito é Tosquinhos Salmito, Salmito é Tosquinhos Salmito, Salmito é Tosquinhos Salmito é Tosquinhos Salmito é Tosquinhos Salmito é Tosquinhos